Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito DJ Pereira, ó Eu tava em casa no tédio, tô na neurose, é sério Tô procurando uma piranha pra me dar um remédio Tem uma ali que é sucesso, mora bem naquele prédio É conhecida por ter quatro passagens por assédio Eu tava com quentos contos e saí de lá devendo Fiquei até meio preocupado, mas sei que tá valendo Ela sentou, sentou, sentou e levou tudo que eu tinha Machucou a cabeça de baixo e confundiu a de cima Ela gamô, 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 profissional a menina Ela deu mais uma sentada, eu paguei pau pra mocinha Ela sentou, sentou, sentou e levou tudo que eu tinha Machucou a cabeça de baixo e confundiu a de cima Ela gamô, 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 profissional a menina Ela deu mais uma sentada, eu paguei pau pra mocinha Eu tava em casa no tédio, tô na neurose, é sério Tô procurando uma piranha pra me dar um remédio Tem uma ali que é sucesso, mora bem naquele prédio É conhecida por ter quatro passagens por assédio Eu tava com quentos contos e saí de lá devendo Fiquei até me preocupado, mas sei que tá valendo Ela sentou, sentou, sentou e levou tudo que eu tinha Machucou a cabeça de baixo e confundiu a de cima Ela gamou, gamou, gamou profissional a menina Ela deu mais uma sentada, eu paguei pau pra mocinha Ela sentou, sentou, sentou e levou tudo que eu tinha Machucou a cabeça de baixo e confundiu a de cima Ela gamou, gamou, gamou profissional a menina Ela deu mais uma sentada, eu paguei pau pra mocinha E aí Tchau, tchau.